Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro, vamos trazer uma mensagem de luz para o seu caminho, para a sua vida, vamos trazer uma mensagem especial com os anjos, eu tenho aqui três anjinhos, número 1, número 2 e número 3, escolha um anjo para ouvir a sua mensagem, vamos ver o que os anjos de luz tem para revelar, mensagem especial dos anjos, dos arcanjos, vamos ver o que os anjos tem para revelar, eu vou tirar três mensagens, já vou colocar uma carta em cada anjo, eu quero que você escolha uma carta para ouvir a sua mensagem, número 1, número 2 ou número 3, escolha uma carta e receba uma mensagem dos anjos de luz, se concentre e escolha, já escolheram? Vamos começar com o primeiro anjo, para você que escolheu esse primeiro anjinho, vamos ver a mensagem que sai, saiu o anjo do encontro, essa carta já saiu essa semana, então o anjo do amor está se movimentando, é uma mensagem muito especial, tome a decisão de ser feliz, o anjo do encontro, é uma mensagem muito especial para o primeiro anjo, vamos para a segunda mensagem, do segundo anjinho, desse anjinho aqui, vamos ver o que sai, saiu anjos da celebração, é tempo de dizer sim, aceite e receba, dou-lhe novas energias e felicidade, é uma mensagem muito especial para o segundo anjo, agora anjinho de número 3, vamos ver qual a mensagem que sai para vocês, esse anjinho aqui, saiu o anjo do amor próprio, é hora de você se valorizar, cuidar mais de você, é hora de mudar por dentro, é uma linda mensagem, o anjo do amor próprio, que saiu no terceiro anjinho, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe em todas as redes sociais, muito obrigada meus queridos, um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.